O Parlamento da Ucrânia concedeu status especial para regiões separatistas do leste do país. Sendo assim, a área tem autonomia de seu governo durante três anos. E mais, os deputados deram anistia aos separatistas envolvidos nos recentes combates com as forças do governo, excluídos os envolvidos na derrubada do avião da Malaysia Airlines em julho deste ano e aqueles envolvidos em atos puramente criminais. No entanto, as medidas não foram suficientes para os líderes rebeldes. Em uma entrevista à agência de notícias Reuters, o comandante declara que a lei veio tarde demais. Alexander Kodakovsky declarou que se essas medidas tivessem sido tomadas logo no começo, o conflito não teria chegado aonde chegou e que agora o efeito dela será difícil de adivinhar, apesar de ter sido uma vitória para o leste ucraniano. Apesar das críticas, Alexander elogiou as medidas aprovadas pelo Parlamento e disse que a paz é questão de tempo. O líder rebelde afirmou que, em qualquer caso, a intensidade dos combates diminuiriam e alerta que muitas áreas residenciais do leste estão sofrendo com o descaso do atual governo. O líder rebelde afirma que a região leste da Ucrânia nunca será parte do país. O Batalhão Vostok é um grupo de combate organizado fortemente armado que entrou em cena logo no começo dos conflitos entre Rússia e Ucrânia. Esse é um dos vários grupos que lutam pela pró-Rússia. As medidas aprovadas deixam a região leste ucraniana livre para estabelecer relação com as regiões limítrofes da Rússia. Dessa forma, os rebeldes podem criar suas próprias forças policiais e realizar suas próprias eleições previstas para o dia 7 de dezembro. Ainda em entrevista, o líder Alexander Kodakovsky confirmou que militares de equipes russas lutam ao lado de rebeldes. No entanto, informou que todos vieram como voluntários. O rebelde disse que não são poucos os russos que lutam pelas causas do leste da Ucrânia e garante ser impossível substituir esses militares. Isso porque eles têm ajudado os combatentes a se armarem e a lutarem melhor, uma vez que a capacidade militar dos rebeldes não é alta. Há tempos, o governo de Kiev acusa a Rússia de enviar suas tropas de forma regular para o país, declaração essa que o Kremlin nega. Líderes russos afirmam que seus militares lutam na Ucrânia durante suas férias ou como voluntários. Alexander Kodakovsky também revelou que mais de mil homens de sua unidade e mais alguns voluntários já se infiltraram em estruturas de segurança ou no exército da Ucrânia. Até meados de março, o líder rebelde de Donetsk chefiou a unidade especial de elite Alpha, um papel de prestígio no serviço de segurança do Estado Oficial. Sua mudança aconteceu na rejeição das autoridades interinas e a derrubada do ex-presidente Viktor Yanukovic, aliado de Moscou.